O vereador Edson Batilani confirmou positivo para a Covid-19, tanto que a Câmara de Vereadores aqui de Campo Orão precisou ser fechada. Então nós vamos saber agora da Lucinéia, ela que é superintendente do Hospital Santa Casa, como está o estado de saúde dele. Lucinéia, final da tarde desta terça-feira, como está o estado de saúde do vereador? O nosso vereador Batilani deu entrada ontem no hospital já numa situação um pouco agravada, porém estável. Infelizmente esse vírus nos impressiona com a movimentação e hoje o nosso vereador teve uma piora. E em decisão conjunta com a família e toda a equipe médica, ele subiu para a UTI. Então a partir de hoje à tarde, desde hoje à tarde, ele já está na UTI sendo monitorado. Ele não está entubado, mas para uma precaução e um melhor monitoramento, ele já foi designado para a UTI. O vereador tem outras comorbidades, né? Sim, o vereador tem outras comorbidades, né? Pressão alta, um pouco de obesidade e isso requer bastante atenção, porque é o quadro de pacientes que normalmente se tornam críticos, né? Então requer uma atenção especial, sim, com certeza, com relação ao manejo clínico. Sabemos que é uma equipe de profissionais que dão tanto dele quanto de outros pacientes. Exatamente, exatamente. Então não é, né, o especial que eu digo é por conta das condições, das comorbidades. Então todos os pacientes com essas comorbidades, eles são atendidos, talvez até com um pouco de olhar maior, por conta do risco, né, da complicação do vírus. Então ele foi para a UTI para ser monitorado pela equipe e esperamos em breve que ele se recupere e volte para a enfermaria.